Oi pessoal, hoje a gente vai estar corrigindo a nossa atividade do dia 27 do 10, que era para eu me ter postado na terça-feira e por algum problema, problema de força maior não deu para eu me postar, certo? Vamos aqui. Essa atividade era de multiplicação e divisão de números decimais, beleza? Questão 1. Como sou bicicleta, Cristina percorre 1,9 quilômetro. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorre a mesma quantidade com os quilômetros, ela fez de ida e volta. Se eu sei que ela percorreu 1,9 quilômetro, então esse vai ser o valor tanto de ida como de volta. Então é simples, só multiplicar por 2. 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Como eu tenho apenas uma casa decimal, ela vai ficar bem aqui. Então eu vou ter o item B como correto, 3,8 quilômetros. Questão 2. Se você multiplicar 1,8 por 0,74, que número vai encontrar como resultado? Então eu vou armar aqui essa continha. 0,74 vezes 1,8, certo? Vamos aqui. 8 vezes 4, 32. Então eu coloco 2 e vai 3. 8 vezes 7 é 56, com 3 dá 59. Coloco 9 e vai 5. 8 vezes nada, nada. Esse 5 eu desço aqui. Agora eu vou fazer essa multiplicação do 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Agora eu vou estar somando, certo? 2. Vou baixar, né? 9 e 4 dá 13. Coloco 3 e vai 1. 7 e 5 dá 12, com 1 dá 13. Coloco 3 e vai 1. 1 e 0, 1. Agora atenção nessa parte. Aqui eu tenho 1, 2 casas decimais. Aqui eu tenho quantos? Então apenas 1. A vírgula tem 1 casa. Então eu tenho 3 casas decimais. Então essa vai ser a quantidade que eu vou deslocar. 1, 2, 3. Então eu vou ter o item A como correto. Viu? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Um prédio tem 9 andares. Cada andar tem 3,75 metros de alturas. Qual a altura desse prédio? Então para mim, saber essa questão, eu devo multiplicar a quantidade de andares por a altura de cada andar, certo? Vamos aqui. Aqui eu tenho 3,75 vezes 9. 9 vezes 5 dá 45. Coloco 5 e vai 4. 9 vezes 7 dá 63. Com 4, 67. Coloco 7 e vai 6. 9 vezes 3 dá 27 com 6. Dá 33. Então vou colocar aqui 33. Observação ao deslocamento de vírgula. 1, 2, casas decimais. Como aqui não tem, a vírgula vai ficar bem aqui. 1, 2. Resultado correto. Item A. Questão 4. Calculando 10 vezes 1,08 você obterá. Gente, 1,08 vezes 10. Vou colocar aqui, deixar o zero do lado de fora. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0. 1 vezes 1. Vírgula. 1, 2, casas decimais. 1, 2, casas decimais. Ou simplesmente você apenas deslocaria uma casa decimal, já que é 10. Certo? Simplesmente assim. Simples. Quinta e última questão. Escreva o resultado da divisão. 5.006 dividido por 1.000. Como eu quero dividir por 1.000 e a divisão já vai ser o contrário. Então eu vou ter 1, 2, 3 casas decimais. E o resultado correto será o item C. Só deslocar as vírgulas, não precisa nem fazer o cálculo.